Que é o seguinte, é uma segunda maneira, uma segunda técnica pra você usar os acordes pra melhorar o seu improviso O primeiro aqui foi com o acorde de referência, você desenha em volta do acorde Beleza, a segunda maneira que a gente vai ver aqui hoje é usar pequenos acordes dentro dos acordes de referência Inclusive você pode até fazer modificações de colocar algumas tensões dentro desses acordes E o que que é isso? É isso aqui, ó, bom, tirar isso aqui, que já até decorou a música a essa altura, né? Até decorou o trecho Então vamos lá, ó, o que que é você usar pequenos acordes dentro dos acordes de referência Por exemplo, lá com sétima maior, que vai ser o nosso acorde de referência Pra lá com sétima maior, pra lá com baixo em mi, pro fa sonido menor Todos esses acordes desse trecho dessa música, você pode, por exemplo, pegar esse pedaço aqui, ó É um pequeno acorde, um micro acorde dentro do acorde de referência Você tem esse aqui também, ó Peraí, mas se você reparar, isso aqui é um mi maior Que tá aqui dentro Só que, ó, ele tá dentro do lá maior E ele acaba criando uma superposição E em relação ao lá, você acaba tendo quinta, sétima, nona Você começa a colocar um sabor diferente, ó Só pelo fato de você entender isso aqui Ó, outro aqui, ó Tá vendo? Dentro desse acorde Ó, outro aqui, ó Outro aqui Posso fazer essa alteração aqui, ó Colocar a nona aqui, é um pequeno acorde Olha aqui quantos que eu tenho E se eu toco isso aqui melodicamente Já começa a ficar assim, ó E eu ainda posso fazer assim, ó Percebe? Eu tô acessando pequenos Eu tô visualizando pequenos acordes dentro desse acorde de referência aqui Grandão E isso aqui é muito poderoso Pra você improvisar sem pensar em escalas Por quê? Porque você vai ter vários elementos melódicos Que vão te... Que vão, vamos dizer assim Vão expor melodicamente quem é o acorde Que literalmente é isso que a gente faz o tempo inteiro na melodia, né A melodia, ela tá A melodia da... Uma melodia improvisada Ela tá mostrando Olha só qual é o acorde Olha só, agora eu tô nesse acorde Agora eu tô nesse acorde Agora eu quero que você ouça aqui Eu quero que você perceba que eu tô no... No... No ré menor sexta Agora eu quero que você perceba que eu tô no fós-stenido menor Agora eu quero que você perceba que eu tô no dó-stenido sete Ou seja A melodia, ela fica Mostrando Pra quem tá ouvindo Quais são os acordes E um treino desse aqui Vai colocar na sua mão Elementos melódicos Do acorde Entende? Isso é muito poderoso Eu vou te dar um exemplo aqui Tocando, ó Ó Fiz aqui com esse... Com esse lá maior Olha só Três Quatro Vá, três Vá, 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 vá... Vá, vá... E agora melodicamente Percebe como é que Já fica A melodia já fica bem diferente Ela já fica mais rica Ela já fica mais interessante E Você consegue tocar De uma forma diferente Você consegue improvisar sem ficar só seguindo as pentatônicas Sempre subindo e descendo a escala Sempre subindo e descendo o shape da pentatônica Ou da escala maior que seja Porque isso Se a gente for parar para pensar A escala está ali de certa maneira Mas ela não está na sequência Seguir na sequência Improvisar seguindo a escala na sequência Para cima e para baixo Seria deduzir Que a melodia As melodias São assim E na verdade não são As melodias são combinações das notas Das escalas Você precisa colocar isso na sua mão Tem um guitarrista Que usa muito essa maneira aqui De enxergar Pequenos acordes E transformar esses acordes em melodias Que é o É o Lagland Os pianistas também enxergam muito assim Então Na verdade o Lagland tem uma visão Diferente Quando ele traz essa Essa visualização dos acordes Já é uma coisa Mais pianística também Porque o piano Faz muito isso Quem toca piano sabe Que você enxerga vários Elementos pequenos Dentro E muita coisa harmônica Para trazer Para a sua melodia Você só toca melodicamente Você enxerga muito isso É muito interessante E o que acontece Vamos lá Estou falando aqui Desses acordes pequenos Dentro dos acordes de referência Isso é uma coisa também No DNA da improvisação Os alunos fazem um mapeamento No braço Que ajuda a encontrar Esses acordes Por conta dos Acordes de referência E desses micro Vamos dizer Nem micro acorde É um acorde Com menos informações Então por exemplo Quando eu faço isso aqui Deixa eu pensar Eu faço isso aqui Para um Lá com sétima maior Eu posso substituir E colocar a nona aqui Eu tenho uma outra versão aqui Para o Ré por exemplo Estou visualizando esse acorde De referência Eu posso fazer isso Eu posso fazer isso Eu posso fazer isso Eu posso fazer isso Olha que legal Se eu só faço isso aqui Já viram uma melodia Só com isso aqui Já comecei a compor Uma melodia diferente aqui Entende? E improvisar sem pensar em escalas É uma adaptação Não é uma informação Que você pega E fala assim Ah agora eu entendi Não Você precisa Adaptar-se E o mais interessante é Uma vez que você Vê O que eu vejo Hoje aqui Quando eu olho Para o braço da guitarra Quando você fizer Essa adaptação Criar essa rede neural Que vai te entregar Essa visualização Que muda Literalmente muda Como você enxerga O braço da guitarra Quando você começar A enxergar diferente O braço da guitarra Você nunca mais consegue Ignorar isso É seu para o resto da vida E aí que tá Quanto vale isso? Entende? Isso é poderosíssimo Isso é uma construção Isso é literalmente Construir uma casa Com fundação Sem correr aquele risco Tem até uma Tem até uma Uma parábola De Jesus Que ele fala De Construir a casa na rocha Construir a casa na rocha É isso É mais do que você pegar Uma dica assim Ah eu preciso de um macetão Aqui para fazer um negócio Não Você construir Uma visualização Você construir Fazer essa Essa adaptação Neural Neuromuscular Para você Acessar Quando você quiser E com isso Você se tornar mais criativo E acessar Esses acordes Sem ficar pensando Em escala Isso é construir Sua casa na rocha Agora Construir a casa na areia Tem aquela 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 parábola Quem constrói A casa na rocha O vento bate A chuva vem E não derruba Quem constrói na areia Já sabe O final da história Construir a casa na areia É o que? É você Simplesmente Pegar um macete Para aplicar E depois você fica Com aquela informação E na verdade Você nunca consegue Colocar na prática Porque você precisa Na verdade De comprometimento Fazer Essa construção Neural É extremamente Poderoso E muito mais poderoso Que dicas Soltas Mas a palavra Chave Na verdade Não tem nem Nada De conhecimento Musical E sim É uma palavra Que se chama Que significa Comprometimento Entende? Precisa ver Esse comprometimento O caminho Do comprometimento É o caminho De construir A casa na rocha Então E é um É um Caminho De construção Que as vezes Se você ainda Não Ainda não Tá Engajado O suficiente Nesse Pra Pra Seguir Nessa estrada Você vai Você vai cair Mas o problema Não tem problema Você cair Você cair No sentido de Parar Começar o treino E abandonar E começar Mas o mais importante Não é isso Porque isso acontece Esse 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 Cair E levantar Mas o mais importante É o Levantar Mais rápido possível Entende? O seu comprometimento Vale Quando você Se compromete Isso vale mais Do que Dinheiro Isso vale muito É aí que tá A sua capacidade De transformação De te levar Pro próximo nível Entende? Porque assim Aula por aula O youtube Tem absurdamente Mais aulas Do que qualquer curso Vai te entregar Obviamente Eu tô falando aqui Do DNA da improvisação Porque O DNA da improvisação É o meu curso Então eu vou falar Eu vou falar Do meu treinamento Claro Mas o mais importante É você entender que Nenhum curso Nenhum treinamento Vai te entregar Esse resultado Sem o seu comprometimento Então Pensa nisso E começa a construir Isso mentalmente Esse comprometimento Com o teu crescimento Porque Você Você Com uma boa Metodologia Somado Com o seu Comprometimento Aí ninguém te segura Aí Improvisar Sem pensar em escalas É uma questão De tempo só Com o seu